A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assassinos! Calma, Cambo! Angola, não se pode estar morto! O Papa morreu pelo chão de um dongo. Honrou o sangue dos nossos antepassados. Acha que eles podem me trair? Acho que o som herdeiro deve continuar vivo e os umbigos dos outros devem ser todos enterrados no chão. Umbandi não tem força nem inteligência para vencer a guerra contra os portugueses. Eu vou lá estar para defender o meu povo quando Umbandi cair. Fala, Sombandi. Que pedido é esse? Preciso que vá a Luanda para tratar a paz com os mundeles. É-me? Eu? Sim. Tu és a Mucuz de Angola, Xinga. Nosso pai teria escolhido a ti para esta missão. O reino de um dongo é soberano. Não pode ser vassalo de outro. Um dongo te ame. Nossa terra. Herança dos nossos antepassados. Eu lhe honro e lhe respeito e vou lutar por ela até vencer. Manda-lhe aí, Maiane. Para que me queres aqui, Xinga? Para desprender o nosso desejo. Pelo poder que me é dado por ela, rei de Portugal. Claro, essa Xinga, como a principal inimiga do reino português, riúna todas as tropas a conseguir e marcha contra ela. Quero a cabeça de Xinga. Eu vou entregar-me uma salva de prata. Os portugueses me traíram. Me perseguiram. Roubaram o nosso chão. E nosso irmão. Ela estava lá escutar para nos informar. A guerra só nos tem prejudicado. As peças de escravos diminuíram. Nós não conseguimos encher as caravelas para enviar para o Brasil. Qual é a proposta? Nós não vos atacamos e vocês não nos atacam. Mas para podermos honrar esse trato, vamos ter de eliminar a Xinga. Façam com o Xinga o que quiserem. Eu vou dar luta aos meus inimigos até a eternidade. Não vou perdoar mais a vida a nenhum português. O que é isso? O que é isso? Mas que modos são esses com a princesa? Os portugueses empurraram Xinga para fora do trono de um donque. Mas os espíritos estão com ela. O trono pertence à Xinga. Nenhum vivo, nenhum morto pode nada contra isso.